Eduardo Lennon Eduardo Lennon Eduardo Lennon Vai mostrar como é que faz Eduardo Lene, é só sucesso Alô meu amigo Marcão Taxista Esse sim é moral Tamo junto misturar meu patrão Eduardo Lene A potência do forró É sucesso É sucesso E a galera vem no balanço E tá chegando na cidade É um forró que é bom demais Eduardo Lene, de Minas Gerais Banda é sucesso, toca em toda a região Eduardo Lene, tá na boca do vovão Tá chegando na cidade É um forró que é bom demais Eduardo Lene, de Minas Gerais Banda é sucesso, toca em toda a região Eduardo Lene, tá na boca do vovão Vem no mexe, mexe Que o trem aqui tá bom Vem no mexe, mexe Vem no barulho do meu som E vem no mexe, mexe Que o trem tá bom demais Eduardo Lene, vai mostrar como é que faz E vem no mexe, mexe Que o trem aqui tá bom Vem no mexe, mexe Vem no barulho do meu som Vem no mexe, mexe Que o trem tá bom demais Eduardo Lene, vai mostrar como é que faz Vem no mexe, mexe Que o trem aqui tá bom Vem no mexe, mexe Vem no barulho do meu som E vem no mexe, mexe Que o trem tá bom demais Eduardo Lene, vai mostrar como é que faz E a galera jogando pra cima A potência do forró Eduardo Lene, ao vivo é show, meu irmão RR Produções Tamo junto, misturado E confundível Eduardo Lene A potência do forró Quem sabe doce, quem não sabe, só balança O dedinho de ouro, Cristiano Medoça Rapaz, parece que tem manteiga no dedo, viu Segura, Cristiano É show, é moral Vamos pegar mesmo Eduardo Lene A potência do forró É sucesso É sucesso